A gente falou no início do programa de hoje sobre essa questão da chuva, da temperatura e nós recebemos uma imagem, daqui a pouco eu vou mostrar pra você, essa daí, olha muito gelo, sabe onde? Em Bom Jardim de Goiás agora você tá percebendo aí também esse Buritizal todo arrebentado todo destruído, olha só que situação mais complicada essas imagens foram enviadas pelo secretário de meio ambiente de lá, o Lindomar Pereira olha só a quantidade de gelo, agora o que que ele disse que nós vamos mostrar também, que teve outro prejuízo com animais, daqui a pouco a gente vai mostrar pra você, eles disseram que teve uma formação de uma nuvem muito vermelha, olha só esse animal quase morrendo, ele está numa vala coberta de gelo, isso é gelo gente, aí atrás, dois bezerros também morreram nessa situação, e o secretário disse que isso aí aconteceu na quinta-feira, formou-se uma nuvem muito vermelha e de repente segundo ele houve um barulho muito alto e aí muito gelo muito granizo acabou caindo lá na região de Bom Jardim de Goiás eu conversei agora há pouco com a Elizabeth, ela disse que isso realmente acontece a nuvem pode ter um problema lá, ela falou um nome técnico, eu nem lembrei, não guardei aqui na cabeça não mas que acontece isso mesmo, é como se fosse uma explosão, então muito gelo dois bezerros morreram, Buritizal foi destruído lá na cidade de Bom Jardim de Goiás o secretário de meio ambiente Lindomar Pereira, eu quero agradecer pelas imagens pode mandar mais se tiver, porque a gente vai continuar nesse assunto uma tempestade né? a gente vai ter uma tempestade né? a gente vai ter uma tempestade né?